Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos a inauguração feita ontem das obras na creche e pré-escolar da Misericórdia, em FAF, onde a Ministra do Trabalho anunciou novos apoios para o setor social. Destaque também para o túnel da Avenida da Liberdade, batizado agora como a Via da Liberdade em Braga, que reabre este sábado e tem como mais valias a segurança e o conforto. E por último, o Sporting Club de Braga joga hoje frente ao Maccabi e procura confirmar a passagem nesta que é a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no quiosco perto de si ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia.